Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aí para mais uma de nossas aulas. Hoje nós vamos ter aulas, duas aulas, com revisão dos conteúdos para avaliação trimestral. Então preste bastante atenção e aí você vai acompanhar a correção desses exercícios. Vou fazer uma revisão corrigindo exercícios com vocês. Vamos nessa. Está aí, pessoal. Olha só, aquela questãozinha aqui importante para você entender o raciocínio. Olha lá. Quatro balões esféricos são preenchidos isotermicamente. Galera, sempre atentando para as palavras-chave, aquelas palavras fundamentais. Isotermicamente. O que significa isso, galera? Que mantém-se a temperatura constante, com igual ao número de mols de um gás ideal. A temperatura do gás é a mesma nos balões, que apresenta as seguintes medidas de raio. Ó, medidas de raio. R, R sobre 2, 2R e 2R sobre 3. Galera, detalhe aqui é o seguinte. Olha o que você deve tomar cuidado. Vamos lá. O raio, o raio, se eles falam de balão, o raio vai ter uma influência direta, direta no volume. Entendeu? E como ele fala de pressão, a pressão será maior em qual balão? Tá? Então, o que você vai ter que saber é o seguinte. O que você vai ter que saber é o seguinte. Né? Qual o menor raio desses aqui? Tá? Qual é o balão? Qual o balão que apresenta menor raio? E, consequentemente, menor o volume, como a quantidade de mols, ó, o número de mols é o mesmo? Tá vendo? A quantidade de matéria é a mesma? Então, quanto menor o raio, maior será a pressão. Maior será a pressão. Então, qual desses aqui que vocês acham que vai ter, né, é, vamos dizer assim, menor raio? Qual vai ter o menor raio? Vai ser R, vai ser R sobre 2, 2R ou 2R sobre 3? Galera, só tomar cuidado aqui com o seguinte, se você for um cara habilidoso, você só substituir esse R aqui por um valor qualquer, né? Aqui tá R, mas se for 1, quanto que vai dar esse raio aqui, tá? Quanto que vai dar esse raio aqui? Pensa comigo. Se for 1, se for 1, se for 1, R1, então aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1 sobre 2, aqui vai ser 2 sobre 3, né? E quanto é que dá 2 dividido por 3? 0,66666, né? Então, quem é menor? 1, 0,5, 2 ou 0,66666? Então, você conseguiu descobrir, né? O menor raio é esse aqui, tá? Esse é o menor raio. Consequentemente, esse vai ter a maior pressão, né? Porque quanto menor o volume, quanto menor o volume, mantendo-se a mesma temperatura e a mesma quantidade de matéria, tá? Quanto menor o volume, maior a pressão, tá? Por isso, então, que a resposta certa aí é a letra B. Essa questão pode ser respondida, né? Assim, por raciocínio lógico, né? E também pode ser respondida por outras formas. Mas não tem problema, desde que você chegue à resposta. O conteúdo de química tá aqui. Você saber que quando é isotermicamente, né? A energia cinética das moléculas aqui não vai sofrer influência da temperatura. A quantidade de matéria é igual. Então, a única variável de estado que vai provocar aqui alteração vai ser... Quando você altera o volume, você vai estar alterando a pressão, tá? Diminuindo o volume e aumenta a pressão. Porque num processo isotérmico, pressão e volume são inversamente proporcionais. Beleza? Muito bom, muito bom. Vamos pra segunda questão. Vamos pra segunda questão. Olha essa questão aqui, ela é interessante também. Vamos lá. Tá aí, ó. Galera, presta atenção. Vou até dar uma aumentada aqui, ó. Vou aumentar aqui a nossa tela pra você me ver melhor. Galera, preste atenção nessa questão. Raciocínio é muito parecido, hein? Raciocínio é muito parecido. Balões de milar metalizados são bastante comuns em festas, sendo comercializados em lojas e partes. Ascendem na atmosfera quando preenchidos com gás hélio e só murcham definitivamente se apresentarem algum vazamento. Imagine que um cliente tenha comprado um desses balões e após sair da loja retorna para reclamar dizendo não bastasse a noite fria que está lá fora, ainda tenho que voltar para trocar o balão com defeito. O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está. E aí? O que está acontecendo com esse balão? Olha o que ele fala. O balão está como o sal da loja. Garante que está normal na casa do cliente, pois as moléculas do gás irão aumentar de tamanho, voltando ao normal num ambiente mais quente. Ó, cuidado, hein? Atenção. Será que isso aqui faz sentido? As moléculas do gás irão aumentar de tamanho? Vamos atentar para isso aqui, hein? Depois ele diz que o balão está como o sal da loja. Garante que não há vazamentos e que o balão estará normal na casa do cliente, considerando que o gás irá se expandir num ambiente mais quente. Num ambiente mais quente. Ó, ó, aqui está legal, hein? Ó, considerando que o gás irá se expandir num ambiente mais quente. Aqui está legal, hein? Aqui está legal, hein? Letra C. Ele fala que o balão está murcho, propõe enchê-lo com ar, pois o balão é menos permeável ao ar, o que garantirá que ele não irá murchar lá fora e na casa do cliente. Isso se comportará como se estivesse cheio com hélio. É isso? Não, né? Não, né? Ele só sobe exatamente porque o balão... Está cheio com hélio, o hélio é menos denso, né? Com o calor, as moléculas de hélio se afastam. Elas não crescem, as moléculas não aumentam, não ganham tamanho. Elas apenas se afastam, tá? Murcho propõe enchê-lo novamente com hélio e garante que o balão não voltará a murchar quando for retirado da loja, mantendo o formato na casa do cliente. Olha aqui, ó. Aqui tem aquele detalhe, né? Aquele errinho básico, básico, né? Ele fala que não acontecerá nada. Ele fala... O que o cliente fala, ó. Não bastasse a noite fria que está lá fora. Galera, você sai do ambiente fechado, quentinho ali dentro da loja. Está tudo bonitinho, né? Quando você sai, devido a menor temperatura, o frio, né? A energia cinética dessas moléculas, desse gás, diminui. E o volume ocupado por ele também. Então, ele se contrai e aí a molécula murcha, o balão murcha um pouco. Depois, quando sai de novo, o balão volta a encher, né? Por quê? Porque as moléculas se expandem no ambiente mais quente, tá? Por isso que a resposta certa é a nossa letra B de bola. Beleza? Beleza, beleza? Muito bom, muito bom, galera. Ó, tem que caprichar, hein? Trouxe aqui para vocês duas questões sobre o raciocínio que você deve desenvolver ao resolver as questões, sempre tomando cuidado, com pequenos detalhes. Eu tenho batido muito, é um assunto já bastante batido. Eu estou sempre numa questão diferente, mas essa do balãozinho, ela é corriqueira, tá? Então, fique atento aí para você não fazer nada de errado, tá bom? Gente, um beijo forte, um beijo no coração, um beijo em todos. Valeu!